Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo essa ação da Sim São Paulo e nem o lugar, então a gente tem que dizer boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Fabrício, faço parte do Conselho da Sim, tem desde o começo e é muito legal para mim estar fazendo essa entrevista com uma amiga, que é a Luna Vargas, que é uma educadora canábica, então a gente vai começar perguntando para a Luna, explicar para a gente o que é ser uma educadora canábica. Oi Fabrício, é um prazer estar aqui falando com você, estou aqui nesse friozinho do Canadá, mas muito feliz de te encontrar aqui virtualmente e participar também da Sim São Paulo. Educadora canábica é basicamente uma necessidade, como é uma nova indústria e a canábis ficou mais de 100 anos em proibição e ainda está, a gente surgiu essa necessidade de ter uma educação em todos os níveis da indústria. Eu trabalho aqui num dispensário, na parte de varejo, que vende canábis e em todas as instâncias da indústria, desde a produção até a venda, a gente precisa de educação sobre essa planta. E desde quando ela começou a ficar menos criminalizada aqui no Canadá e um pouco também em Israel, Estados Unidos, as pesquisas sobre canábis começaram a aumentar muito e a gente, como educador canábico, a gente passa isso de uma forma facilitada para o público em geral e para os produtos. Beleza. Luna, vou direto ao ponto. O que você acha que a descriminalização da canábis, da maconha, pode gerar benefícios para o Estado ou para o local onde ela está descriminalizada, social e econômico? Sim, agora a gente dá para ter estudos de caso. A gente vê aqui no Canadá, o Canadá é um país de 30 milhões de habitantes, um país pequeno, grande em área, mas pequeno em população. E 30 milhões é quase a cidade de São Paulo, pegando a grande São Paulo. Um pouco mais só. É. Então, assim, quando a gente vê... E o mercado aqui, ele é bilionário. Então, assim, as vendas que teve só no verão da canábis chegaram a quase 500 milhões de dólares. Só o regularizado. E a gente ainda tem que lembrar que a grande parte da canábis do Canadá, quase 80%, ainda não está no mercado legal, ainda não está pagando imposto. Então, assim, a gente vê agora, nessas eleições americanas, que foi superimportante, vários estados que votaram majoritariamente no Trump legalizaram a canábis. Então, assim, isso que pode parecer meio contraditório, na verdade, não é. Está todo mundo de olho no dinheiro que a canábis gera, né? E também os empresários que estão querendo pegar essa onda, porque, né? O capitalismo liberal, ele não escolhe muito essa coisa, assim, né? Que a gente tem, principalmente na direita radical do Brasil, conservadora, dos valores conservadores, o liberalismo, ele quer ganhar dinheiro. Então, assim, se a canábis que está dando dinheiro, a gente libera e vamos fazer dinheiro em cima. Não é o ideal, mas, assim, esse é um dos pontos que faz a legalização da canábis ser bem importante, em geral, nesse momento de crise, né? E eu acho que muitos estados americanos, e com certeza o Canadá, está apostando nisso para poder melhorar a economia. A gente entende esse ponto, assim, que... E é uma justificativa muito boa, estando dentro de uma sociedade capitalista como a nossa, mas é importante entender também do ponto de vista social e do ponto de vista medicinal e da ampliação da parte criativa e de outros estudos nesse sentido. Eu queria que você também coloque... Porque a justificativa econômica, ela serve para o momento, é uma parte, ela serve para convencer os trampistas, mas não é o principal benefício do uso da canábis e dos outros produtos provindos da planta, né? Ah, com certeza não. Assim, pegando essa esfera mais, assim, social, né? Eu... Você sabe, né? Que eu pesquisava música, eu pesquisava o Ômex antes de pesquisar o mercado da canábis. Então, assim, eu sempre acho que esse ponto de vista do mercado explica muita coisa, né? Então, foi por isso que eu vim para cá justamente nessa pesquisa do mercado, mas, assim, a mudança social que eu vejo, assim, com a descriminalização não só da canábis, mas todas as drogas, com a liberação dos psicodélicos em geral e das pesquisas científicas, porque isso é que está dando muito respaldo, assim, principalmente com o psilocybe, né? Que é a psilocibina que tem no cogumelo mágico, com a canábis também, são esse respaldo científico, assim, quando a gente vê as pesquisas sobre depressão, que, né, que é um mal que assola o mundo hoje, é depressão, e a gente vê as pesquisas de psilocibina e canábis, diferente dos farmacêuticos, né? É incrível, assim, é tipo, se os antidepressivos têm efeito entre 3% e 15% de eficácia, psilocibina tem 70%, então, assim, é uma... Então, eu acho que, com certeza, é o benefício social de melhora de qualidade de vida em geral, né? Assim, eu falo isso falando da minha experiência, que eu tinha uma dor crônica de coluna, e hoje em dia eu não tenho mais, e em vários níveis, né? Desde também, tipo, dessa coisa que você falou da criatividade, né? A canábis e a música, né? Por exemplo, eu acho que não sei se uma existiria sem a outra, eu acho que é, tipo, o combo perfeito para, né? Para a gente ter toda a arte que a gente tem, não só na música, mas... E eu vejo diariamente no meu trabalho aqui o benefício é individual, né? Assim, quando eu atendo uma pessoa e ela chega com uma dor ou ela chega com uma insônia ou qualquer coisa que todo mundo tem, assim, diariamente, porque, assim, o maior uso que a canábis tem hoje é de dor e insônia. É massivamente maior. Porque, basicamente, todas as pessoas têm alguma dor e problema de dormir, e quando você dorme, você melhora a sua vida inteira. Então, eu, quando você vê uma pessoa que entra na loja e fala, olha, depois que eu usei esse produto que você me deu, eu estou sentindo muito melhor, minha qualidade de vida melhorou, e isso, para mim, elevado ao nível mundial, eu tenho certeza que a canábis, ela pode elevar a qualidade de vida mundial no nível, assim, tipo, que a gente ainda não tem noção. Perfeito. Luna, a gente bateu um papo, também, recentemente, no Bana Live com o Marcelo D2, e foi bem interessante. E eu lembro de você falar lá que plantar um pé de maconha é um ato de desobediência civil, de resistência, é um ato revolucionário e político no Brasil, atualmente. Eu queria que você contasse para a gente isso e, levando em consideração o Planet Hampton lá, não compre plant, também é uma ação que destrói o principal beneficiário, o único beneficiário da venda de maconha, hoje em dia, que é o tráfico. Então, eu queria entender esse posicionamento seu, queria que você colocasse isso para a gente aqui também. Fabrício, eu acho que, assim, é tão engraçado, né, que a gente pega, eu estou aqui de frente para as minhas plantas, vocês não estão vendo, mas eu tenho aqui dois pés, dentro de casa. E é muito incrível, porque, assim, no Brasil, eu já tentei plantar e aí ficava naquele medo, né, e tudo, e eu entendo completamente, assim, a questão do proibicionismo, e eu acho que quem tem o privilégio, né, de ser branco, de ter uma posição social, de ter uma segurança, eu acho que são essas pessoas também que têm que puxar, né, não quero, assim, não incentivo ninguém numa favela a fazer isso para poder a polícia entrar, né, ter justificativa para tudo, mas eu acho que quem puder, né, e é uma experiência incrível, assim, a gente, sei lá, eu, pelo menos, fui uma maconha desse que eu tenho 14 anos e nunca tinha tido a experiência de colher, como eu tive aqui, que eu acabei de te mostrar, para colher os meus buds e que eu mesma plantei, e é uma planta, né, assim, eu tenho um tomate. Estão lindos. Eu tenho aqui um tomate do lado do meu tomate, que está com tomatinhos, aqui do lado da minha planta de cannabis. Então, assim, qual é a diferença? É uma planta. Então, a partir do momento que você tem essa noção, assim, física, né, de cultivar, você fala, gente, não é possível que eles estão proibindo uma planta de nascer, né, e principalmente uma planta que tem tanto benefício. Então, com certeza, né, nessa era proibicionista que a gente ainda vive no Brasil, plantar é um ato, sim, de desobediência civil, de resistência, e eu acho que é uma experiência muito incrível para quem tem uma relação com essa planta de, né, anos e nunca teve essa experiência. É, a gente escuta muito aqui no Brasil que, na verdade, para a classe média branca, a cannabis é descriminalizada, assim, é. O acesso é facílimo. Você concorda com esse ponto também? Você chegou a colocar isso aí agora? A classe média privilegiada precisa se envolver e encampar a batalha pela descriminalização da cannabis para que todos sejam beneficiados, assim, né? O que é que você acha? Como é que é a sua opinião sobre isso? É, eu tenho um posicionamento, assim, que, em relação à cannabis em geral, assim, primeiro do ponto de vista mais, assim, fisiológico e da planta, que é a questão da qualidade e da segurança. Então, assim, quando, né, a gente fuma, como a gente cresceu fumando um prensado, né, que a gente não sabia nem de onde veio e que nem flor era. Então, assim, a gente, é, a gente tá deixando de ter benefício. É o benefício, realmente, de uma planta de qualidade. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante em relação ao consumo. É, e eu acho que, com certeza, a gente vive num país extremamente desigual, estruturalmente racista, né, e todo mundo sabe que a guerra às drogas, ela é a guerra ao povo, principalmente ao povo negro. Então, assim, eu acho que esse privilégio branco que eu falei é muito nesse sentido, assim, de como a sociedade, alguém que tem algum benefício com a cannabis, na minha opinião, ela tem o dever de engajar nessa luta. Porque, assim, você tá, você tá bom, você é rico, branco, você tem acesso ao skunk que vem da Califórnia, e aí, e o resto, entendeu? Então, assim, se você tem algum benefício com essa planta, você vai falar, não, pra mim já é legalizado, eu não preciso mais falar sobre isso, eu não quero lutar por uma legalização. Então, eu acho que tem essa dimensão social também, que é extremamente importante, que é central, né, assim, eu acho que a gente tem que caminhar pro, assim, e esse espaço, né, também, que até dentro da Sim São Paulo, a gente tá falando de cannabis, tá falando de psicodélicos, é um espaço que nunca teve, e sempre teve paralelo, né, a todos os shows, a todos os, isso sempre existiu em volta da arte, em geral, e de todas as, de todas as festas, né, então, eu acho, assim, que colocar isso como pauta, já é um posicionamento, já é, já dá visibilidade pra toda uma causa, e que a cannabis vem sendo mais, né, tem agora coluna em Folha de São Paulo, tem mídia especializada, justamente pelo benefício medicinal, né, que a cannabis, ela proporciona, e que é inquestionável, é, e cada vez mais a gente tem pesquisas comprovando isso, e resultado, né, que não é só pesquisa, a gente tem resultados, é, igual teve o caso, né, de Goiânia também, do Curando Ivo, e são casos, assim, que colocam a cannabis num outro patamar, e todo o espaço de discussão e de informação, né, e aí esse é o trabalho da, como educadora canábica, né, que eu faço também em português, porque a minha ideia também é abrir esse espaço e divulgar um conteúdo com uma informação que, que não, que é, que a principal ideia é desestigmatizar a cannabis num nível mais amplo, então, eu acho que, que só tem benefício da gente estar discutindo isso aqui. Então, Luna, trazendo mais para o, para o campo da, assim, São Paulo, para os eventos de música, que a gente está levantando esse espaço, esse debate, a área desses eventos é sempre que a gente for discutir coisas, debates que vão levar para a evolução das pessoas, a gente percebe que, que esse tipo de evento é muito financiado pelas, pelas bebidas alcoólicas, a gente está embaixo de uma bandeira da Budweiser, que é uma marca internacional, mas que é de uma, de uma indústria que é muito forte no Brasil, e eu queria saber sua opinião de como você acha que isso pode, que pode trazer mais esse benefício, que os impostos arrecadados, as taxas arrecadadas pela venda da cannabis podem ser revertidas para a cultura, para, para o apoio à arte, para o apoio à educação, como você tem visto as experiências em outros países e como você acha que no futuro próximo pode acontecer no nosso? A normalizar o consumo da cannabis é parte do trabalho de uma educadora canábica, então, assim, quando você faz esse trabalho de desestigmatizar, a gente está tentando, e quando, assim, eu mostro bebida, né, aquele dia na Banalá, eu estava tomando uma bebida aqui do mercado legal, e eu acho que a bebida, a gente tem essa coisa cultural mesmo, né, que quando acontece uma coisa boa, a gente vai comemorar com a bebida, e, inclusive, na minha cabeça, assim, acontece alguma coisa boa, eu falo, tá, vamos comemorar, eu penso em um vinho, eu penso em uma cerveja, então, eu acho que isso, com o tempo, a gente vai normalizar o consumo, e a indústria aqui no Canadá tem feito um trabalho maravilhoso com as bebidas, porque, assim, aqui eu tenho bebida na minha geladeira que ela tem 5 miligramas de CBD, 5 miligramas de THC, ou uma bebida que tem 2.5 miligramas de THC, então, assim, você pode ir numa festa, tomar, tipo, 4 bebidas dessa, ficar, né, tranquilo, não necessariamente ficar muito chapado, e é uma opção, e é uma opção, inclusive, mais saudável. Então, é, o, aqui no, aqui no Canadá, o dinheiro, a gente tá, cada vez mais, a indústria tá pressionando, né, a legalização, ela só é um primeiro passo, então, assim, tem muita coisa pra arrumar na, na, daqui no Canadá, é, referente às taxas, né, mais uma parte dessa taxa vai pra pesquisa, uma parte vai pra educação, é, mais, é, igual nos Estados Unidos, antes desse movimento do Black Lives Matter, na, na Califórnia, as taxas da indústria da canábis, tava indo pra financiar a polícia que reprimia os usuários, então, assim, aí isso foi uma das questões levantadas durante os protestos do Black Lives Matter, é, e o pessoal conseguiu mudar isso, assim, a gente não pode fazer uma indústria que o imposto vai pra financiar a polícia. Então, isso que você tá falando é uma coisa pra gente pensar, né, em recolher esse imposto, investir em educação, investir principalmente em quem teve mais dano, né, com esse processo de proibição, é, que são as pessoas que ainda estão na cadeia, é, por tá, por ter, assim, um baseado no bolso, e a gente sabe qual é a cor dessas pessoas, então, eu acho que esse dinheiro tem que ir majoritariamente, é, pra educação sobre a planta e ir pra reparar esses danos. Perfeito, Luna, muito obrigado, demais conversar com você sempre, é, valeu por participar da Sim São Paulo também, e deixa eu precisar dar uma palavra final pra gente. Fabrício, um prazer, fiquei muito feliz de receber esse convite, e aí tá aqui hoje falando com você também, é, eu fico, assim, primeiro, lisonjeada, é, muito feliz de estar entrando em pautas em diferentes lugares, então, acho que, é, esse é o trabalho, né, é, e, e como, como eu venho trabalhando aqui no Mercado Legal há dois anos e meio, é, eu tô montando exatamente agora, nesse momento, um curso, é, pra poder, é, ensinar as pessoas sobre ciência da Cannabis e sobre o mercado, eu acredito muito nesse mercado, eu acho que ele pode ser uma possibilidade maravilhosa, é, e que abrange diversas profissões, e eu vejo aqui no meu dia a dia como essa indústria é maravilhosa, assim como a indústria da música é indústria cultural em geral né, então eu acho que a gente tem que criar essa base de indústria da cannabis no Brasil pra isso ser um ponto forte no momento da legalização beleza Luna, obrigado e pra vocês aí, obrigado também e se você puder, não compre plant, é isso